A chuva dos últimos dias normalizou a situação dos reservatórios em Xancherê. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem um oferecimento da P4 Telecom, a internet feita pra você. Bom, como a gente havia falado nos últimos dias, havia o risco de racionamento de água em Xancherê caso não houvesse uma chuva significativa. Mas, felizmente, ela veio e, conforme informações da CASAM, foi normalizado o nível dos reservatórios de água aqui no município, pelo menos, por enquanto, a situação fica mais tranquila. Mas, é claro que é sempre importante destacar que a gente deve fazer economia de água, independente da situação, tem que economizar. Bom, mas, pelo menos, por enquanto, a gente pode ficar mais tranquilo, que essa chuva não ajudou apenas a questão das plantas, dos agricultores, mas também no abastecimento de água da cidade. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações pra você. Legenda por Sônia Ruberti